Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um programa Boas Novas. Hoje vamos ter um programa sensacional. Eu não vou revelar ainda quem é o nosso convidado de hoje para você ficar assistindo, mas eu quero ir para a Central de Semeadores. Você sabe muito bem que a Boas Novas existe, ela está erguida e continua crescendo por causa de parcerias. A Boas Novas é um projeto de televisão e de comunicação que é inteiramente financiada por doações, por ofertas, por parcerias ou como nós chamamos, semeadores ou sementes que são lançadas. Eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo que está à frente liderando tudo isso. Quando você liga, entra em contato, provavelmente você deverá em algum momento chegar a conversar com ele. E Deus precisa que, ou nós precisamos, e a Boas Novas precisa que Deus levante mais pessoas como você que nos assiste, que já é semeador, não é, Pastor Ronaldo, para continuar semeando na Rede Boas Novas. Isso mesmo, André, para a gente continuar avançando nesse projeto, não só alcançando novos lugares, mas melhorando cada vez mais a nossa programação, trazendo conteúdo e mantendo realmente essa obra de fé com muita alegria e satisfação, não é verdade? Porque são 24 anos de milagres no ar. E eu quero mandar um abraço aí à Rosa Maria, em Caxias, a Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, onde ela está sendo alcançada pelo nosso canal 5.1, canal digital. E é muito bom a gente ter o retorno, o feedback desse pessoal que está sendo alcançado agora pelo novo canal e sendo gente nova também que está assistindo na Boas Novas. Mas, ao mesmo tempo, fico alegre, André, porque a gente pode ir lá em Belém do Pará e agradecer ao nosso mais novo semeador, que é o Eugênio Valdo das Mercês Dias. Se tornou semeador esta semana e está entrando também nesse desafio. E eu fico feliz porque significa que o pessoal não está enjoado da Boas Novas, né? E nem está deixando aí a Boas Novas com o tempo passar, deixar para lá não, sabe? Que continua aí o pessoal das origens ali, continua entendendo esse projeto consciente. Então fica aí um abraço tanto à Maria Rosa, que é uma nova telespectadora, esse desafio para se aproximar e entender o projeto semeador, como também uma gratidão aí ao Eugênio Valdo, lá de Belém do Pará, que continua aí entendendo a importância dessa obra. E o WhatsApp continua à disposição do pessoal, telefone, e-mail, várias formas de comunicação, todas essas informações passando no seu vídeo durante todo o programa e as nossas contas bancárias para você semear agora aí. Hoje está tão fácil, né, André? Aplicativo de todos os bancos, formas de transferências digitais aí, tudo está na palma da mão aí, a tecnologia ajudou, facilitou muito. E a Boas Novas está usando desses meios também, temos o PagSeguro no site da Boas Novas, onde você também pode ofertar agora com diversas formas de pagamento também, tudo para facilitar com que a sua contribuição chegue aqui e você é o próprio fiscal, né, de que sua contribuição está valendo a pena, porque você está assistindo aonde a sua oferta está sendo investida, não é verdade? Então a Boas Novas não tem para onde fugir, aí o recurso entra e chega até a sua casa novamente. Que coisa boa, né, André? Estamos aqui aguardando o pessoal fazer parte desse grande azesto. É isso aí, obrigado, professor Ronaldo, todos os semeadores do Brasil. Nós não temos palavras, adjetivos para descrever a gratidão que nós temos pela generosidade e fidelidade de cada um de vocês. Você pode semear durante todo o programa e a programação também da Rede Boas Novas. Acabando Boas Novas no ar, você pode pegar os mesmos números, contatos, e-mail, telefone e também fazer a sua contribuição. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Hoje eu tenho a honra de receber no Boas Novas no ar para a gente conversar o pastor e escritor Luiz Longuini. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Prazer em mim. Pastor da Igreja Presbiteriana, atualmente em... No Rio Cumprido. No Rio Cumprido. Você nasceu no interior de São Paulo? Sim, sim, nasci no interior de São Paulo. Como um... E você se descreve, você gostava de música caipira e poesia caipira. Eu vou pedir para o senhor declarar daqui a pouco algumas poesias para a gente aqui ao vivo. Mas como o senhor veio para o meu Rio de Janeiro? Na realidade, eu vim para o Rio em 1987. Ok. Por causa de um trabalho que eu tinha. Trabalhava na cidade de Campinas, recebi um convite para vir para o Rio de Janeiro. E aí eu trabalhei dois anos aqui no Rio de Janeiro. E na realidade, eu vinha também porque eu já tinha um projeto. Mas não era um trabalho já pastoral, ministerial ou não era nada envolvido? Não, era um trabalho no centro de estudos. Ok. Centro de estudos pastorais. Ok. E eu já tinha um convite, uma bolsa de estudos para ir para a Alemanha fazer meu doutorado. Então eu fiquei dois anos aqui. Aí fui para a Alemanha. Fiquei quatro anos. E quando eu retornei, retornei para o Rio. Na realidade, eu deveria ter retornado para São Paulo. Mas retornei para o Rio por essa questão de trabalho. E aí acabou que eu fui ficando. O senhor passou quatro anos na Alemanha. Sim. Envolvido com também estudos teológicos, alguma coisa nesse sentido. Fiquei fazer meu doutorado na área que se chama Religião e Sociedade. Mas o meu tema específico foi no campo das Ciências Sociais e Religião. Uau. E o senhor como teólogo e grande estudioso, doutor até no assunto. Vou voltar ainda na poesia. Prepara uma poesia. Mas é uma dúvida até muito grande minha. Certas vezes com amigos e pastores, eu já debati um pouco sobre isso. O Brasil ainda bebe muito da teologia europeia. Acho que todos os grandes teólogos são europeus e tudo mais. E há, alguns dizem, um declínio muito grande da igreja cristã ou da igreja protestante, vamos dizer assim, na Europa. Já que o senhor estuda um pouco da questão da sociedade, há uma explicação para isso? Por que há um declínio, uma ascensão tão grande, talvez, num país como o nosso? E um declínio tão grande na Europa que é muito desenvolvido? Isso tem a ver com o desenvolvimento social das pessoas ou não? Não sei se tem a ver com o desenvolvimento social, mas isso que você fala é fato, é verdade. Os países europeus, eles sofrem hoje de um grande vazio no campo da cristandade, porque o cristianismo, quando ele evangeliza a Europa, acaba por, hoje, muito tempo, né? Então, acaba, talvez, por estar desgastado, desacreditado. E eu diria que o que acontece com as igrejas cristãs ou protestantes na Europa é que existe uma extensividade cultural. Ou seja, por exemplo, você é alemão, ou você é cristão? É mais ou menos cultural, então você não tem aquele compromisso de ir à igreja, tal. Como o Brasil com o catolicismo, que está mudando um pouco. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu sou católico, mas vai para a igreja? Não, mas eu sou porque sou brasileiro. E o que acontece também em muitos países da Europa é que as pessoas têm uma certa obrigação, até por lei, de contribuir financeiramente com a igreja. Um imposto lá que é descontado no contra-cheque. Então, as igrejas têm dinheiro, mas prescindem do povo, né? Então, aí tem aquele retorno normal, a pessoa vai à igreja para batizar, vai para casar. Virou cultura mesmo. Isso, é uma questão cultural. A igreja é uma questão cultural. E aí você entra um pouco nesse aspecto, repito, vou falar com todo respeito, né? Na contramão da história, que movimentos novos chegam e acabam por ocupar esse espaço que o cristianismo deixou. Não, não movimentos novos, mas movimentos que são mais conservadores até, que é o caso do Islã, que tem muito sucesso hoje na Europa. Tem um crescimento. Outros movimentos religiosos, como a gente chama de assentologia, ciência cristã, que acaba trazendo mais um apelo a um certo tipo de vida mais rígida, uma vida mais, uma moral mais rígida, etc. E as pessoas acabam até aceitando isso, né? O senhor, como pastor de uma igreja presbiteriana, da qual eu respeito demais, e eu acho que não só eu, como todas as pessoas que nos assistem, tem uma leitura muito bonita sobre a aplicação que a liderança e a igreja em si tem quanto ao estudo bíblico. Hoje nós entendemos, se tem esses rótulos, então quando você se trata da igreja presbiteriana, nós falamos que provavelmente são as pessoas, os crentes, a liderança que mais estuda a Bíblia. O brasileiro não gosta muito de estudar a Bíblia, não sei se só brasileiro todo mundo. É difícil lidar com o crescimento de igreja, novas pessoas e ao mesmo tempo requerer algum tipo de aplicação maior ao estudo da Bíblia. Algumas pessoas falam assim, igrejas que crescem muito, não tem muita profundidade. Não estou aqui para falar mal de igreja ou para julgar ou não, mas de fato, aplicar-se sobre a Bíblia não é algo simples e não é algo simples de ensinar para a membresia, para um povo. Você entende que isso é um desafio muito grande que existe no Brasil e também na igreja presbiteriana em si? Sem dúvida, é um grande desafio, porque, sim, o pessoal brinca muito, fala, ah, os presbiterianos, boa formação, sempre tivemos bons seminários, uma época até que, por exemplo, com todo respeito, o pessoal da Assembleia de Deus não tinha nem seminário, mas hoje tem grandes escolas teológicas e editoras e livros, etc. Por exemplo, quando eu estudei teologia em 1977, nós não tínhamos no Brasil esses livros que temos hoje, teólogos europeus traduzidos, enfim, era tudo inglês, espanhol e tal. Agora, o trabalho pastoral, sem dúvida, na comunidade, tem esse grande desafio, que é você acompanhar as pessoas, as famílias, as pessoas que chegam para a igreja e, ao mesmo tempo, esse acompanhamento tem que ser um acompanhamento baseado na palavra de Deus. E aí, claro, nós temos a escola dominical, nós temos o estudo dos catecúminos, dos neófitos, tudo isso visando o maior aprofundamento na Bíblia. Não é fácil, não é fácil. A Bíblia é difícil de ensinar? É difícil aprender a Bíblia, para quem não conhece, está assistindo a gente? Então, veja só, eu acho assim, que é difícil você ensinar a Bíblia para a igreja, porque nós tivemos um vetor, André, na composição das nossas igrejas históricas e influência no Brasil, muito do evangelho que chega via os norte-americanos. E quando o missionário norte-americano chegou, ele colocou para nós um óculos, que é hermenêutica, e para a gente poder ler a Bíblia. Então, as igrejas protestantes, eu tenho, por exemplo, na minha igreja, um senhor que eu gosto muito dele, um presbítero, ele acompanha meus estudos bíblicos com uma Bíblia dessa Bíblia anotada, aí ele vai vendo lá no rodapé, aí eu falo, bom, Jerusalém fica tantos quilômetros, é, está certo, mas se eu falar alguma coisa que está fora disso aí, ele já fica meio bravo. O que acontece então? As nossas igrejas precisam aprender a estudar a Bíblia. Estudar, estudar a Bíblia não é que é uma coisa difícil, mas é fascinante, porque você tem que estudar o contexto, por exemplo, é fascinante estudar a vida de Jesus. Demais. Os evangelhos, entender como que aquilo tudo acontecia, por que que Jesus, por exemplo, dá pão para as pessoas, por que que Jesus amava as pessoas, a compaixão que Jesus teve. Se a gente consegue resgatar isso no nosso estudo da Bíblia e entender o que Jesus queria, né, então isso é maravilhoso. Os fundamentos da teologia... O Brasil não tem uma teologia própria, é uma teologia ou norte-americana ou europeia, não sei se você concordaria comigo, de qual fonte a teologia das igrejas brasileiras mais bebe, teologia americana e europeia e quais suas resistências de uma para a outra? Tá, veja bem, é o seguinte, na realidade, a ligação da igreja brasileira com a Europa não aconteceu diretamente, muito indiretamente, via Estados Unidos. Então, os movimentos pentecostais vieram dos Estados Unidos, como missionários americanos e mararam europeus. Exatamente. Perfeito. Então, o que acontece? Esses missionários, que foram os primeiros, preperiano, batista, metodista, episcopal, e depois também os que vieram pentecostais, e até o movimento neopentecostal, ele tem influência norte-americana. Pode ter certeza disso. Quando digo influência, é influência na teologia, na maneira de ler a Bíblia. E a gente poderia falar, sim, teologicamente, de três aspectos ou dois aspectos que moldam a mentalidade do nosso povo na igreja evangélica brasileira. Que a ideia do fundamentalismo, ou seja, uma leitura bíblica muito fundamentalista, e uma ideia muito pietista, ou seja, da influência do pietismo, que na sua origem é algo muito bonito, mas acabou se tornando aqui algo diferente. E uma terceira influência, que é do puritanismo. Então, esses três elementos, o puritanismo, o pietismo e o fundamentalismo, mesclam um pouco a mentalidade e a ação das nossas igrejas. Isso tudo via Estados Unidos. Perfeito. Nós estamos, nesse ano, comemorando 500 anos da Reforma Protestante, né? Eu morei na Alemanha, etc. Então, lá, o Marquinhos Lutero, aquela coisa toda. E eu lamento muito, eu, pessoalmente, lamento muito, que nós não tenhamos mais influência da Europa nas nossas igrejas. Porque eu acho que a mentalidade europeia, ela é um pouco diferente. Tanto é que eu tive a oportunidade de conviver já com missionários europeus, com missionários norte-americanos. Então, você percebe que o missionário norte-americano, ele é mais fechado. É como se ele tivesse algo mais arraigado à sua cultura. Então, sem dúvida, falando em termos de missiologia, é muito difícil o missionário não levar a sua cultura para onde ele vai, né? Impossível, né? Impossível, né? Porque nós somos seres culturais. Mas é preciso fazer um esforço para isso, né? E eu acho que alguns fazem, alguns não fazem. Por exemplo, eu tenho a minha primeira vertente, assim, teológica de abertura e tal. Quem conseguiu conversar comigo sobre isso foi um missionário americano, né? Que eu tenho imensa gratidão por ele, né? Brechard Irwin, na cidade de Campinas. Foi ele que me fez ver a necessidade de termos uma teologia brasileira. Então, o que significa isso? Aí a gente tem que abranger vários aspectos. Por exemplo, uma liturgia brasileira voltada para as nossas raízes. A música, por exemplo, o louvor brasileiro, né? A reflexão. Então, você tem que fazer uma leitura bíblica que tenha a ver com a realidade do nosso povo. Por exemplo, o povo pobre que sofre. Então, tudo isso. Você não pode ler a Bíblia, cantar, fazer um culto fora dessa realidade. E aí, eu acredito que exista, sim, já uma teologia brasileira. Existem muitos desafios, muitos teólogos brasileiros, né? Fazendo esse tipo de esforço, uma busca muito grande para as igrejas do terceiro mundo. A chamada teologia da missão integral. Ou mesmo a teologia da libertação, que nasce em termos da América Latina. São esforços que eu considero extremamente importantes. Deixa eu ir para o rápido intervalo. Eu sou apaixonado por o que nós estamos conversando aqui, de história da igreja e de teologia. A gente continua, o pastor Luiz Longuini vai recitar no próximo bloco um poema para a gente aqui. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que me fascina tanto, que acho que tanto o pastor também estuda, que acho interessante. Ainda mais no ano que nós comemoramos 500 anos da reforma. É muito interessante trazer a baila sempre a essa temática. A gente volta já, já. Não sai daí. Só. Sou de volta com o pastor Luiz Longuini, um grande teólogo. E, poxa, está dando uma aula um pouco aqui para a gente. Mas uma das coisas que marcou muito a sua vida, pelo que me constou, foi a sua infância, simples, com a sua família no interior de São Paulo, cantando música caipira e recitando versos. Crente de Salmos, poesia mesmo. Poesias. Você é um apaixonado até hoje pela poesia, pela música caipira. Sem dúvida. E você escreve poesias, pastor? Escrevo alguma coisa, sim, poesia. Escrevo também textos. Estou agora escrevendo um livro. Qual? Que, na realidade, fui desafiado por um grande amigo meu. É um livro sobre uma bênção que eu pronuncio nas cerimônias de casamento que eu faço. É uma bênção que eu mesmo criei, mas citando vários textos poéticos, etc. Então, eu estou escrevendo um livro que cada capítulo será sobre um elemento desta bênção, porque eu falo da casa. Ok. Então, e aí eu vou colocar um pouco mais também de poesia, de textos, dessa interação. E, às vezes, assim, nas celebrações que eu faço, eu cito muito coisa da música caipira raiz, original. Como o quê? Alguma poesia, algum verso? E aí as pessoas nem sabem, né? Eles acham que... A Bíblia? Não, não sei, não. Ou que sou eu que estou falando, né? Então, por exemplo, vamos lá, estamos em uma cerimônia de casamento, e aí chegou o final do momento do beijo da noiva, né? Então, aí eu digo assim, já foi no morrer do dia, quando eu vi com alegria dois canarinhos gorjá, com as bicadas de ternura, o casal trocava as juras de eternamente se amar. Pode beijar a noiva. Isso é música caipirista, é uma música cantada muito por Tunic. Uma mola de viola mesmo. Viola, Tunic Tinoco, que foi a primeira dupla. Tunic Tinoco, claro. E na realidade, essa música, ela foi escrita por Laureano, que era da dupla Laureano e Mariano, e o Laureano é pai do Caçulinha. Você sabe o que é o Caçulinha? Do Caçulinha, que era do... Do Faustão, exatamente isso. Sim, sim, que toca o pianista, o pianista. O pai do Caçulinha era também evangélico, foi minha ovelha em São Carlos, sou laureano. Uau! A família deles era da igreja. Então, o Laureano fez essa música que se chama Destinos Iguais, que fala desses canarinhos. E só um detalhe, o Laureano também compôs aquela música caipira, A Marvada Pinga. E ele fez aquilo vendo um bêbado. Olha! E ele era da igreja, vamos dizer, fazer uma crítica. Sim, entende? A música acabou pela Inesita Barroso sendo cantada, mas foi o Laureano que fez essa música. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, de Renato Teixeira, Almir Sáter, Cito, nas cerimônias. Sensacional, sensacional. E tudo são poesias que estão ligadas ao tema do amor, né? De onde vem o pensamento de música do mundo e música cristã, música sacra e música do mundo? Existe essa separação? Eu acho que não. Já que eu estou vendo a sua ligação. Eu gosto muito também de modo de viola de música. Eu não consigo... Para mim é música boa e ruim. Mas se tem aquela coisa, ah, não é gospel, não é cristã, é do mundo. Não, não, não. Eu não entendo assim e faço parte de um grupo de teólogos, que a gente já tem trabalhado muito isso. Então, na minha vida já... Por isso que eu falo para você, André, falei de uma liturgia brasileira, de uma igreja brasileira. Entender a cultura brasileira. Isso, e onde você possa, por exemplo, de repente no louvor... Já assim, por exemplo, para introduzir a bateria no louvor daqui, foi uma confusão na nada. Até o início do violão, né? Mas, por exemplo, por que nós não temos os nossos louvoros com os nossos ritmos, né? O ritmo da guaranha, do samba, da mora de viola. Eu até acho que hoje tem melhorado muito. Tem melhorado muito. Sensacional. Uma coisa assim no divisor de águas, na história do louvor no Brasil, foi quando os vencedores por Cristo lançaram um disco que chamaram de Vento em Popa. Que era realmente um disco com as músicas estilo MPP. Contemporâneo. Contemporâneo. Parecia que você via... Era Chico Buarque cantando. Então foi um divisor de águas e foi um marco. E maravilhoso. Entende? Maravilhoso. Porque aí, quando a gente trabalha com a ideia da missão, da missão integral, nós temos que falar sempre da ideia do pré-evangelismo e na maneira como você vai, culturalmente, alcançar um povo. Como você vai se identificar com a cultura, né? Então você fez a pergunta. De onde veio esse negócio de música sacra e música profana? Dos missionários. Dos missionários. Porque eles entendiam que as músicas sacras eram aquelas músicas que eles nos ensinavam, que são muitos hinos norte-americanos, e que nós sabemos que são hinos, na realidade, que eram hinos até cantados em todo lugar, bar, tudo. Então, e aí, por exemplo, você vê, você pega o caso de Elvis Presley e de tantas pessoas. Mas entre os Estados Unidos, não tem uma divisão tão grande. Hoje se tem, mas... Porque todo mundo bebeu da música gospel negra, que sai o pop, o rap, o jazz, todo mundo. Mas pra cá parece que o samba, o chorinho, o professor... É travado. Quando o missionário chegou, ele precisou fazer essa diferença pra mostrar, de fato, quem era da igreja e quem não era. Aí houve esse grande problema. Por exemplo, vamos lá. O católico vai no cinema, o evangélico não vai. O católico bebe, o evangélico não bebe. Álcool. O católico fuma, o evangélico não fuma. O católico... Então, foi uma espécie de identidade por negação. O que não é bom. Então, nós temos ainda muitas igrejas amarradas a essa tradição que custa se libertar. Ou seja, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Exato. Não é uma identidade. É uma identidade em cima do não, hein? Não em cima do que eu posso. E, por exemplo, eu me lembro uma vez... Tem só um minutinho pra terminar o programa já? Meu Deus, a gente tinha que fazer mais programa. Não. Vamos marcar o segundo round. Sem problema. Aqui, porque eu acho que a gente estava entrando numa... Isso também pra mim é uma paixão, essa questão, quando a gente entra na questão da teologia, de como ela entra num país e como ela se apresenta pra uma cultura... Eu também... Quer ver uma coisa? Não, não vou nem falar isso no anão, senão vai dar muito problema aqui, mas eu vou chamar o pastor Luiz Linguini em outra ocasião pra gente conversar um pouco mais sobre... Será um prazer, né? A cultura brasileira e a teologia. Isso. E a gente vai fazer um programa, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente pode terminar, então, com um verso bem rápido? Posso. Pode olhar pra câmera. Obrigado pra sua audiência e vamos acabar com um poema bem rápido. Com a câmera. Qualquer um que ela vá pra cima do senhor. Um poeta que eu gosto muito é um poeta chileno chamado Pablo Neruda. Então, nos casamentos, onde eu faço as celebrações, eu sempre cito um poema dele. Te amo, sem problemas e nem orgulho. Te amo, sem saber como e nem porquê. Te amo, porque não sei te amar de outra maneira. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado. Eu fui na casa do Pablo Neruda quando eu estive lá. Eu fui ouvir. Eu fui na casa do Pablo Neruda.